Fala Tu não queres passear? No carro? Não Papai, faz o carro Ah, ele ta lavando? Lavando Pra ficar bem limpo o carro, cheiroso? Cheiroso E tu vai ficar cheiroso? Tu vai tomar teu banho? Não Tu não quer tomar banho não? Tomei banho Já tomou? E esse pinto ta cheiroso ou ta fedorendo? Não Hummm Aí depois tu vai passear no carro, é? Passear E tu vai aonde no carro? Lá na Cidade Nova? Pra pista Pra pista Pra pista Pra pista Ai Biel, e tu vai dirigir na pista? Sim Tu faz Tu dirige na pista? Não Ah, tu não tem medo não? Não Não Hummm E tu Tu vai Espera Tu não quer falar? Canta uma música, por favor Canta Qual é a música que tu sabes? Da galinha pintadinha? E do qual é? Da pico Tchau 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 Tchau